O Futebol Baiano O Flamengo de Guanambi, que foi a segunda equipe a garantir a vaga para a primeira divisão em 2016. O primeiro jogo será em Guanambi no próximo dia 21 de junho e o segundo será no próximo dia 28. O primeiro jogo será em Guanambi no próximo dia 21 de junho e o segundo será no próximo dia 28. Alegria da torcida tricolor Entre os clubes da Bahia o primeiro No gramado tu és sempre o vencedor Tua glória merecida e honrada Entre as cores, gostei das tua filha A tua bandeira É a paz querida Avante, avante, avante Fluminense É hora, é hora, queremos mais um gol O empatida Damos teu refrão E repetimos alegria na vitória O empatida Damos teu refrão E repetimos alegria na vitória Luminense Luminense Luminense, travo, cor, pioneiro Alegria na torcida tricolor Entre os clubes da Bahia o primeiro No gramado tu és sempre o vencedor Tua glória merecida e honrada Entre as cores, gostei das tua filha Vá, uma bandeira É a paz querida Luminense, travo, cor, pioneiro E lembra, o empatida Alegria na torcida tricolor Entre as cores, gostei das teu fibras Entre os clubes da Bahia o primeiro No gramado tu és sempre o vencedor Tua glória merecida e honrada Entre as cores, gostei das tua filha A tua bandeira é a mais querida Avante, avante, avante Fluminense É hora, é hora, queremos mais um gol No ênfase tratamos teu refrão E repetimos a alegria da vitória No ênfase tratamos teu refrão E repetimos a alegria da vitória As notícias em qualquer hora, em todos os lugares Para você ficar atualizado Folha do Estado online, repaginado, dinâmico E com muito mais informação Acesse www.jornalfolhadostado.com Folha do Estado, renovado Você mais informado Acesse www.jornalfolhadostado.com